Como meditar e como praticar o estado de presença Para meditar você não precisa estar em um lugar totalmente silencioso ou se sentar no chão, cruzar as pernas, não Sente-se em uma posição confortável para você Eu mesmo tenho um problema nas costas Então eu, quando vou meditar, eu sento em uma cadeira que estabiliza bem as minhas costas E aí você vai somente respirar e se concentrar na sua respiração Se você conseguir fazer uma respiração consciente Já está ótimo Já está ótimo E para praticar o estado de presença Concentre-se em cada parte do seu corpo Desde os dedos do pé até o seu cabelo Vê qual parte do seu corpo que está tensa Relaxa a sua musculatura Relaxa os pontos de tensão do seu corpo Eu mesmo tenho mais tensão aqui atrás Então, estou sempre buscando relaxar Minhas costas, meu pescoço Além disso, conte até 10 Feche os olhos e conte devagar até 10 Coma alguma coisa com consciência Pegue um pequeno alimento Como uma uva passa, uma castanha E explore no máximo os aspectos desse alimento Olhe, repare na textura, na cor Depois, sinta a sensação nas suas mãos Preste atenção no cheiro Agora, coloque na boca e sinta o sabor Mastigue devagar e preste atenção Durante pelo menos 20 segundos No gosto que você está sentindo na sua boca Busque alguma coisa para comer agora Faz essa experiência E volta aqui para comentar Como foi? Quero saber o que você comeu Muito obrigado Eu sou Felipe Dibi Até a próxima aula O que fazer para eu ficar bem, sozinho? Aprenda a apreciar o silêncio